Quando nós assumimos o Conselho Federal, nós não queríamos instituir apenas um GT, um grupo de trabalho, nós queríamos algo mais, nós queríamos muito mais. Quando nós iniciamos com a Fabiola, então assessora, falei, Fabiola, nós precisamos conceber um programa que valorize todas as atividades que já ocorrem dentro do sistema Confeia, Creia e Mútua. Fizemos todo o levantamento de dados, de informações do que já estava ocorrendo. E para dar esse caráter permanente, nós instituímos um comitê gestor deste programa Mulher. E eu vi as camisetas da Bahia, que lugar de mulher é na engenharia, ou melhor, lugar de mulher é onde ela quiser estar. E eu vi as camisetas da Bahia, que lugar de mulher é onde ela quiser estar.